Mariana, o que falar deste momento tão especial? Você é a mulher que mudou minha vida. Sei disso porque já temos uma vida juntos. A prova disso é que estamos completando os nossos 13 anos juntos. Sim, 13 anos. Nestes anos, nós crescemos juntos, sorrimos juntos, choramos juntos, perdemos juntos e ganhamos juntos. Meu grande amor, finalmente chegou o nosso dia. Estamos realizando o nosso sonho. Há 13 anos, neste mesmo dia, demos o nosso primeiro beijo. E foi impressionante como desde então não conseguimos mais ficar sem um ao outro. Nossa conexão desde o princípio foi intensa e verdadeira. Eu mesmo tão nova, já sabia que você era o amor da minha vida. E você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A prova maior disso foi as noites que passei acordado pensando em você, um adolescente apaixonado e imaturo. Mas que já sabia que você seria a mulher da minha vida. Quando me lembro daqueles dois adolescentes imaturos, cheios de sonhos e esperanças, me emociono. Pois nunca em nossos maiores sonhos poderíamos imaginar chegar onde chegamos hoje. Eu sou tão orgulhosa de você, meu amor. Tão orgulhosa do homem que você se tornou diante dos meus olhos. Do seu amor e do cuidado comigo. Da sua preocupação e dedicação com a nossa casa e o nosso bem-estar. Mas também sou orgulhosa de nós. Do que nos tornamos juntos. Da nossa evolução e do nosso amadurecimento. De tudo que batalhamos e construímos. E principalmente da evolução do nosso amor. Somos parceiros em tudo. Na vida, no trabalho, na bicicleta, na academia, no vôlei. Afinal, somos melhores amigos. Mariana, eu te amo com todas as minhas forças. E sem você do meu lado, minha vida não teria o mesmo sentido. Obrigado por existir. Eu te amo. Sou muito grata a Deus por ter me presenteado com o seu amor. Hoje, no dia do nosso casamento, eu te prometo ainda mais com o priorismo. Sempre estarei ao seu lado, em todos os momentos. Prometo ser o seu apoio e alicerce. Prometo cuidar e amar você com todo o meu coração o resto da minha vida. Céu amor. Céu amor. Eu te amo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.